Hoje é sexta-feira, é dia de internar, hoje é dia de usar o continue, é dia de entornar o Essos Flask, hoje é o dia que a gente deixa o videogame ligado pra não perder o save. Hoje é aquele dia que você senta a rabeta no sofá, olha pra janela, vê que tá de noite, mata o boss e quando olha de novo, já é nove da manhã. Hoje é dia de ruxar de faca. Sexta-feira não tem raid desfalcada e nem player de level baixo e eu não quero nem saber, porque eu vou meter unblockable, eu vou deixar a granada no respawn, eu vou varar a porta de alpe e eu vou gastar todo o salário em skin. Hoje é sexta-feira, multiplayer liberado. E é também o dia de mais um Checkpoint, o seu programa diário de notícias de videogames aqui no Tecmundo. Uh! Sabe o que tá na moda? Você sabe o que tá na moda? Adiar jogo, é isso, é isso que tá na moda. South Park, a fenda que abunda a força, que seria lançado em dezembro desse ano, foi adiado pro primeiro trimestre de 2017, sem data precisa ainda. Essa informação foi dada por um comunicado oficial da Ubisoft. Ou seja, galera, agora é só sentar e chorar. Chorar? Bom, chorar só se for pra gente, né? Porque pra EA o negócio é comemorar, já que o beta aberto de Battlefield 1 foi o maior da história da empresa, com 13.2 milhões de jogadores no total. Vocês jogaram? BF1 já tá chegando logo logo, já que o lançamento é previsto pro dia 21 de outubro para PS4, Xbox One e PC. E o pessoal da Digital Foundry lançou um vídeo comparando o gráfico de um dos jogos mais bonitos dessa geração, rodando no PS4 Pro, naquele 4K escalonado, e rodando também no Very High no PC. Vamos dar uma conferida aí nessas belezuras. Rise of the Tomb Raider, é esse o nome dessa delícia. Apesar do PS4 Pro fazer um trabalho muito competente com o game, é claro que a comparação com o PC em alguns momentos chega até a ser covardia. Em muitas telas a diferença é bem, bem baixa, mas em outras podemos ver a ausência de fogo, da iluminação gerada por ele e diferenças gritantes nas texturas. Mas claro, a gente tá falando de um console de 400 dólares competindo com o PC consideravelmente mais caro, o que é normal nesse caso, né? Ainda assim o PS4 Pro mandou bem, mas o PC... Que jogo bonito, meu Deus! E se você joga CS e tem percebido que algum amigo seu anda sumido das jogatinas, pode até ser que ele era um cheater FDP. Isso porque a Valve baniu, em um único dia, 11 mil contas após uma atualização no sistema anti-cheat do game. O update mais recente conseguiu rastrear vários dos sistemas pagos mais eficazes e não apenas proibiu o acesso ao jogo, como também o acesso ao inventário desses jogadores, impossibilitando a troca ou venda de itens. Tá bom pra quem é pilantra ou não? Você já viu essa foto? Cara, ela é um dos memes mais famosos aí replicados da história das internets, principalmente nos fóruns de jogadores, né? Mas agora uma galera do ESPN e Esports desvendou o mistério por trás da fotinha. Bom, o rapaz com cara de assustado aí é o lendário jogador de Smash Melee, Mewtwo King. A foto foi tirada em 2009, após ele ter sido derrotado no torneio Tipper Off 5 contra o atual campeão da Evo, Hungry Box. A namorada do jogador RX foi dar um beijo na bochecha do Mewtwo pra deixar ele um pouco menos abatido com a derrota. E segundo o próprio Mewtwo, ele fez essa cara de assustado com o beijo por querer, pra deixar o momento ali mais engraçado. Já a Amber fala que não foi nada ensaiado e apenas um momento natural entre amigos. E essa é a história por um dos memes mais loucos desse mundão dos games. E aí, vocês acreditam nessa história do Mewtwo de fazer essa cara por querer ou não? E se você tá esperando por Call of Duty Infinite Warfare e é ao mesmo tempo fã de Game of Thrones, saiba que o ator Kit Harington, que interpreta aquele que sabe de nada inocente, Jon Snow, vai interpretar um personagem no modo história do jogo. Ele será o almirante Selen Koch. E além dele, o lutador Conor McGregor, do UFC, também interpretará o capitão Bradley Fillians. E o Kevin Spacey? Cadê o cara no escodinho, hein? Se você curtiu o check de hoje, deixa aquele like maroto. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é o melhor momento pra se fazer isso, já que você vai ser sempre notificado primeiro dos nossos mais novos vídeos. E vai ficar sempre informado ali do mundo dos games. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um ótimo final de semana. E até segunda-feira em mais um Checkpoint. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.